Foi a matéria do Secretário de Cultura Que vai ser exibido hoje E não podemos deixar Resistir que domingo passado O feedback foi arrebentado De tal forma, pedindo para repetir o feedback É mesmo? Eita, anos 80, 90 Os anos 80 É, anos 80 E homenagem hoje também ao Renato Russo Renato Russo, legal, legal Que estaria completando hoje Hoje, estaria completando 60 anos Legal, né? Então, eu quero fazer homenagem hoje ao Renato Russo Que partiu, mas deixou um legário Muito importante Então hoje, Renato Russo Então vamos estar prestigiando, tá certo? Então galera, muito obrigado a todos vocês Que estão aí, sintonizados na web Nossa C4TV Web Muito obrigado de coração a vocês que participaram Vocês estão sempre aqui ligados com a gente A esse cantor maravilhoso Que é o Edmar Gonçalves, nosso querido É... Eu não vou falar o sobrenome não Carlinhos Gajon, não é isso? Garrão Carlinhos Garrão Que é o instrumento dele Muito obrigado pela sua presença Hoje você falou pouco Mas eu prometo trazer de volta E a gente conversar muito mais tempo aí Só pra falar de vocês dois aí Da sua carreira Da carreira de vocês aí Tá certo, Edmar? Obrigado aí, Carlinhos Um abraço aí aos ouvintes aí Muito obrigado Tamo junto aí Tamo junto Sobe o som, sobe lá Não sou o dono do mundo Mas sou o filho do dono Valeu, galera Tchau, semana Deixa minha notinha Olha o coração do vovô Obrigado mais uma vez Obrigado Escola de samba Vem pra cá Já está na hora, hein Todos os domingos A partir das 14 horas Programa Mistura Fina No comando Eu aqui, ó Carlinhos Silva E a minha equipe É claro Então você já sabe, né Todos os domingos